Olá, meu nome é Leni Foster, sou de Maceió, Alagoas, tenho 65 anos, sou empresária. Eu ouvi falar de Tatiana Gebrael e dos exercícios visuais através da minha irmã mais nova, em 2019, mas eu não dei importância aos comentários dela. Então, dois anos depois, assistindo ao YouTube, eu vi um convite para participar de um curso, a visão D22, como melhorar a sua visão. E aí, participei, gostei, participei, me inscrevi na turma 25 do Olhos de Águia. Eu tenho astigmatismo, hipermetropia e também glaucoma. O meu histórico familiar, a minha irmã mais velha, ela perdeu a visão de ambos os olhos e, por conta disso, eu comecei a fazer exames. Desde 2007, eu faço exames e, na época, deu 22 de pressão no olho direito. Eu fiquei preocupada, como eu disse, não queria ficar cega. E aí, eu comecei a praticar os exercícios, comecei a participar também, a entender o conteúdo do curso. E isso aí me deu, não somente visão de como cuidar dos olhos, como também gerenciamento de tempo, relacionamento com pessoas. Eu também fui muito beneficiada nisso. Relaxamento, dicas de nutrição, tantas outras coisas. Um mundo novo surgiu para mim. Então, também a minha família foi beneficiada com isso. Meu esposo, que sofreu um AVC em 2019, ele teve uma perda de 50% da visão periférica esquerda. Agora, fazendo os exercícios, ele ampliou a sua visão periférica, a sua visão de longe e de perto também melhorou bastante. E a sensibilidade, a luz solar, ele não tem mais. A minha filha caçula, ela tem miopia. E fazendo os exercícios, fazendo o programa específico para o problema dela, ela também conseguiu bons resultados. Ou seja, ela, na tabela visual, ela agora lê a linha 7, sem dificuldade, com 6 metros. Antes, ela tinha feito com 3 metros. Então, a visão 100%. Eu dou glória a Deus pela doutora Tatiana e pelo curso Olhos de Águia.